Pouca gente sabe, mas um litro de óleo de cozinha pode poluir até um milhão de litros de água. Com o objetivo de reduzir este impacto ambiental, foi criado em Goiás o programa Olho no Óleo. Só neste restaurante de Goiânia são coletados todo mês mais de 200 litros do produto que antes ia parar no ralo. No dia a dia, no mês, a gente economiza em torno de uns 2.200, 2.500 por mês. Tenho certeza que com isso o restaurante ganha, o empresário ganha também e o meio ambiente também vai sair ganhando muito mais de nós. A concessionária de água do estado recolhe o óleo de cozinha em quatro municípios goianos. Em contrapartida, dá um desconto na fatura de água de 50 centavos por litro de óleo arrecadado. Em três anos, o programa já coletou cerca de 250 mil litros de óleo. Antes da implantação do programa, nós tínhamos números que indicavam que cerca de 25% das nossas obstruções de esgoto eram proporcionadas por questões relacionadas ao óleo na rede de esgoto. Então, a ideia da implantação do programa era reduzir o custo de manutenção e evitar também que esse óleo possa chegar aos mananciais. Assim como em muitas regiões brasileiras, aqui em Goiás, apenas 45% do esgoto é tratado. Todo óleo coletado pelo programa de sustentabilidade vem parar aqui, na Estação de Tratamento de Goiânia, e depois é enviado para a fabricação de biodiesel.